O lançamento do arco de Marineford dublado é com toda certeza o lançamento mais esperado dos animes em 2024, superando até mesmo o lançamento de animes incríveis como Solo Leveling, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen e etc. E graças a velocidade dos lançamentos da Netflix, já é praticamente confirmado que o arco de Marineford estará chegando ainda esse ano. E inclusive, vale lembrar que esse arco já chegou em alguns países, ou seja, é só questão de tempo para ele ser lançado aqui no Brasil. E nesse vídeo eu vou falar todas as informações que já foram liberadas sobre o lançamento desse arco. Vou falar também sobre a possível data, como está a dublagem, vou falar o que eu acho sobre o arco em si, se eu acho que ele é bom ou não, vou falar das cenas importantes, enfim. Mas antes, se você gosta de One Piece e quer sempre se manter por dentro de todas as novidades, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes, então já ativo o sininho das notificações para você não perder nada. Eu sou o Renan, e você está no melhor canal geek do YouTube. Se você quiser falar comigo diretamente, o meu insta está aí na tela, é só mandar mensagem que eu geralmente respondo no mesmo dia. E antes de irmos para o conteúdo, eu só queria falar para vocês que agora o canal tem oficialmente um clube de membros. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos vídeos, além disso, tem acesso liberado ao grupo do WhatsApp do canal. E ó, quem é membro do Rei dos Piratas pode até mesmo escolher qual será o próximo vídeo. Então não perde tempo, o link para se tornar membro está no primeiro comentário fixado. Eu te espero lá no grupo do WhatsApp. E agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E bem, o arco de Marineford é sem dúvidas um dos melhores, se não o melhor arco de todo o anime de One Piece. Há alguns anos atrás, era um consenso da maioria dos fãs que o arco de Marineford era o melhor arco de One Piece. Porém, com a chegada do arco de One, acabou que o público ficou um pouco dividido. Mas ainda assim, Marineford é com toda certeza uma obra de arte em todos os quesitos. E esse é até o principal motivo que tem tanto hype ao redor desse lançamento. Eu lembro que desde que lançou a primeira saga de One Piece dublado, que foi East Blue, o público já estava comentando, querendo saber como vai ficar o lançamento do arco de Marineford. Então só aí, já dá pra ver há quanto tempo o público está gerando hype em torno desse lançamento. Particularmente, eu já assisti o arco completo de Marineford e consigo entender por que há todas as expectativas em torno desse lançamento. O arco é simplesmente um absurdo em questão de roteiro. Cada episódio é muito bem feito, praticamente não há erros nesse arco. E ó, eu esqueci até de avisar, mas vou dar alguns spoilers sobre o arco de Marineford pra eu conseguir explicar algumas coisas melhor. Então se você for continuar no vídeo, fica aí avisado. Toda a história aqui construída do Luffy correndo atrás, fazendo de tudo pra conseguir salvar o Ace. E no final, mesmo depois de tantos sacrifícios, ver ele falhando é o que realmente faz uma grande quebra de expectativa na cabeça do público. Acredito que todo mundo esperava que o Luffy iria conseguir completar o seu objetivo, até porque é o One Piece. Um anime que geralmente sempre dá tudo certo no final. Mas nesse arco, as coisas foram um pouco diferentes do normal. E eu acho que isso foi até um dos principais motivos que fez com que esse arco fosse tão surpreendente. Também tem um momento em que o Barba Negra chega e simplesmente toca o terror com o geral em Marineford. Quando é mostrado que ele enfim conseguiu reunir toda a sua tripulação e agora ele vai entrar com tudo na guerra. Essa parte em específico também foi muito impressionante. Pois aqui, entendemos o quão esperto é o Barba Negra, que apenas estava esperando o momento certo para aparecer na batalha. E também quando é mostrado que ele consegue simplesmente ter o poder de duas frutas ao mesmo tempo, o arco fica ainda mais absurdo. Pois pra todo mundo, isso era algo impossível de acontecer. Desde o início, a obra deixou muito claro que uma pessoa só poderia possuir o poder de uma fruta. Mas surpreendentemente, o Barba Negra quebrou essa regra e conseguiu ter o poder de duas. E isso certamente foi outra grande quebra de expectativas, pois ninguém esperava por isso. Então facilmente percebemos que o que faz o arco de Marineford ser tão bom, são esses plot twists constantes, surpreendendo a todos que estão acompanhando. E eu nem preciso falar daquele que provavelmente foi o maior plot twist do arco de Marineford. Que é quando o Shanks aparece basicamente para a guerra, sem usar nenhum ataque. Mano, o mais impressionante, é que enquanto eu estou fazendo esse vídeo, eu estou me lembrando de todas essas coisas. E estou sentindo uma genuína vontade de parar de fazer o vídeo só para assistir essas cenas de novo. Só para vocês que ainda não viram esses episódios, perceberem o quão da hora é esse arco. Mas como esse vídeo tem que sair hoje, eu vou continuar aqui com vocês. O arco de Marineford é um verdadeiro espetáculo não apenas em cena de ação. Na questão emocional, ele também é muito bem desenvolvido. Provavelmente, se vocês forem fazer uma pesquisa sobre quais foram as cenas mais emocionantes de One Piece, vocês irão perceber que terão várias cenas de Marineford. Por exemplo, tem um momento em que o Baba Branca grita que o One Piece é real. Essa cena é simplesmente espetacular, pois ela abalou o mundo não apenas de One Piece, mas também o nosso, pois ela confirmou para todos que realmente existe um tesouro, evidenciando que One Piece não é apenas uma aventura, mas sim algo que realmente existe. Outra cena também muito épica de Marineford é a morte do Ace, que entra para a lista das mortes mais tristes de todos os animes. Sim, você não ouviu errado, a morte do Ace é classificada como uma das mais tristes dentre todos os animes que existem no mundo, pois o Ace é aquele tipo de personagem que nenhum autor mata, pois ele possui uma quantidade imensa de fãs e um carinho muito grande pelo público. Em termos de comparação, o Ace é o Kakashi, Naruto ou até mesmo o Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen, inclusive, F. Satoru. E é claro que também não poderia faltar a cena que, para mim, foi a mais épica da batalha, que é quando o Shanks desafia o Barba Negra e todos que estão presentes para uma luta, caso eles não queiram desistir da guerra. E todo mundo ficou simplesmente em choque até que o Barba Negra admitiu que ele não está pronto para peitar o ruivo e a sua tripulação. E após isso, o próprio Sengoku, o almirante de frota da marinha, levanta a bandeira branca e desiste da guerra. E assim, o Shanks consegue simplesmente acabar com toda a guerra apenas utilizando palavras. Que cara, absurdo. E agora falando um pouco mais sobre quando lança os episódios de Marineford na Netflix. Bom, considerando que já estão prontos, sim, os episódios já estão prontos, eu acredito que o arco será lançado durante as férias do meio do ano. Agora em janeiro, deu para perceber o quanto a Netflix está aproveitando o período de férias para lançar novos episódios de One Piece. Então acredito que ela vai usar da mesma estratégia para lançar esse arco do meio do ano. Mas lembrando, antes de Marineford, ainda falta a Netflix lançar o arco de Impel Down. E esse arco provavelmente vai chegar lá para março, abril, por aí. Assim que tiver alguma confirmação acerca dessa data de lançamento, eu vou fazer um vídeo aqui avisando. Então é muito importante que você deixe o sino da notificação ativado, para assim não perder nenhuma novidade. Mas agora eu quero saber de você o que é disso tudo. Está ansioso para o arco de Marineford? Você já assistiu ou está esperando lançar o dublado para assistir? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso, muito obrigado para você que está aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Seu like é muito importante para deixar esse vídeo ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não esquece do que você está esperando, Toda semana eu trago vários vídeos curtos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, já ativa o sininho das notificações. E no mais é isso, muito obrigado por tudo. Valeu, fuiê!